Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem queridos, eu quero compartilhar com vocês mais um dia de oração, e lógico, você está vendo aí, tem também o momento da pregação, pensa numa mensagem forte, para falar dos pés espiritualmente falando. É algo que vai tocar você e vai falar poderosamente, e esse vídeo também é uma profecia para a tua vida, e forte, viu? Então fica até o final, porque Deus vai falar com você poderosamente. Lógico, não se esquece o joinha, o gostei, o like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, seguir a página aqui do Facebook caso você não segue ainda, ativar as notificações da página também é muito importante, faça tudo isso agora, para que nos demais vídeos aqui você possa também ser alcançados por essas orações, por esse conteúdo, que é um conteúdo para abençoar a sua vida, viu? É tremendo que Deus vai falar com você agora, de uma forma especial, tá bom? E olha só, se você quer encontrar os outros vídeos, principalmente as orações dessa campanha projetando 2021, vá aqui nas descrições, o terceiro link nas descrições, está escrito assim, ó, playlist desta campanha, entre parênteses, projetando 2021, clica aí que você vai encontrar as orações que antecederam, tá bom? A essa daqui. E outra coisa, segundo link nas descrições, é o vídeo da nossa caravana para Israel. Vamos para Israel conosco esse ano, 2021, em setembro, assista o vídeo lá, fique por dentro, pegue o contato no final do vídeo, para você estar indo conosco para Jerusalém, a Terra Santa, onde o nosso Senhor Jesus caminhou, ensinou, passeou. Irmão, vai ser bênção, tá? Muito forte esse propósito, tá? E o primeiro link nas descrições, eu vou dar mais uma reforçada para vocês irem assistir, está escrito Maturidade Espiritual. Clica nesse vídeo também, que é muito importante para a tua maturidade espiritual. Mas agora, você vai ficar então com essa palavra tremenda, e no final tem a oração, com o ato profético. Irmão, é forte. Fica aí para você ver como Deus vai falar com você. Deus abençoe. Graças e paz, igreja. Boa noite para todos. Calor, né, irmãos? Meu Deus, sente aí, fica à vontade. Em nome de Jesus. Amados, olha só. Já vou falando de antemão. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Amém. E que você hoje, nesse momento, através dessa mensagem, entre na dimensão da profecia. Quando eu falo a profecia, eu falo a palavra de Deus, irmãos. Que você entre no mundo espiritual para receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabemos, meu irmão e minha irmã, que esse ano de 2021, por mais que profetizamos, não vai ser tranquilo, vai ser de boa, vai... O pandemônio que aconteceu, os prejuízos financeiros. Não, vai acabar tudo, pastor. Não pense em você assim. O inimigo, ele está furioso. Porque isso refletiu nos casamentos. Quantos relacionamentos, casamentos destruídos. Quantas pessoas com síndromes, problemas emocionais, existenciais, surgiram tudo por causa desse surto espiritual. Esse algoritmo do inferno que foi liberado. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você que é a igreja. Você é irmã e irmão que entende que você é a igreja. Só a igreja tem o poder de mudar essa dimensão espiritual de trevas. E a igreja é você. Então, não se posicione com passividade, com preguiça, com falso otimismo. É ano de batalhar sim, de guerrear sim, de orar mais, de genjuar mais, de adorar mais, de fazer mais. Para que não possamos sofrer tanta, tanta retaliação, e tanto ataque que terá ainda. A igreja tem que despertar para isso. Porque a igreja tem poder no mundo espiritual. E hoje, como eu disse para você, eu quero que nesse ano de 2021, como nunca, possamos ser fundamentados na palavra. Nós estamos nessa campanha projetando 2021, e no primeiro dia, naquele vídeo que eu gravei, eu comecei citando, vou falar para você novamente, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Quando a gente fala lâmpada, nós lembramos de luz, quando falamos de luz, nós lembramos da candeia, né? Quem lembra do lampião, né? Antigamente. Meu Deus do céu. Quando fala de candeia, de lampião, de lamparina, nós lembramos também, do menorar, que é o candelabrum, que tinha lá dentro do tabernáculo, com as sete chamas de fogo, os sete espíritos de Deus, iluminando a nossa vida. Que o profeta Isaías vai dizer, da manifestação no capítulo 11, Isaías capítulo 11, as sete manifestações de Deus, do Espírito do Senhor. Então, tudo aquilo, tem que se manifestar na nossa vida, esse ano. E no meio dessa escuridão de trevas, que você seja conduzido, à luz da palavra do Senhor. À luz da revelação bíblica, para que você possa absorver, todo o nível de bênção. Aí sim, eu acredito que 2021, será um ano de bênção. Não para os passivos, não para os preguiçosos, não para aqueles, que ficam aí, na passividade religiosa. mas para uma igreja viva, uma igreja profética, uma igreja adoradora, uma igreja que quer realmente, viver o sobrenatural de Deus. E se você é essa igreja, se manifeste como igreja hoje, para adorar o rei dos reis. Amém? Nós estamos com um tema, e o tema é os pés, a caminhada, a estrada, o caminho, a direção, é tudo isso. É aonde nós queremos chegar. Já parou para pensar, onde que você quer chegar? O que você quer alcançar, nessa nova jornada de 2021? Isso vai depender de você. Vai depender da força que você vai fazer. Daquilo que você está determinado, a gerar no seu coração e viver. Hoje eu quero falar com vocês aqui, e eu quero que você use bastante, tá? Concentre-se nesses minutos de ministração, nessa mensagem, porque eu quero que você use a sua imaginação, assim, 100%. Porque, novamente, eu vou falar de coisas que são figuras espirituais. Novamente, eu quero trazer uma mensagem, para mostrar para você, como que é o mundo espiritual, em relação aos pés espiritual. Eu quero começar aqui, lendo, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Josué, capítulo 1. Nós vamos começar aqui, falando sobre os pés, como uma arma de batalha espiritual, irmão. É forte isso aqui, viu? Os pés que são usados, como uma arma de batalha espiritual. Eu tenho certeza que, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E essa profecia vai se cumprir na sua vida. Profecia a palavra do Senhor. Profecia para 2021, é que os seus pés vão alcançar, o impossível. porque você vai entender, quem você é no mundo espiritual. Que capacidade tem os seus pés? Isso é fé. Crê. Tá? A gente pode ir direto para o ponto, que é, Josué, capítulo 1, versículo de número 3. O texto diz assim, como é uma passagem bem conhecida, então, não precisa nem eu ficar, falando, o contexto é isso, isso, aquilo, outro. O contexto é que, Josué, iria, entrar na terra prometida, e conquistar a terra. Pronto. Aí, o que Deus vai falar? Todo o lugar, que a planta, dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Em outras traduções, eu darei como herança. É uma coisa. Diga assim comigo, todo o lugar, onde os meus pés pisarem, eu vou conquistar, eu vou vencer. Eu quero que você, agora, comece a usar a sua imaginação. Nós temos uma palavra, aqui, hebraica, que é, Daraque. Diga comigo, Daraque. É fácil, não é de falar? A palavra hebraica, Daraque, é a palavra pisar. Para o português, vai se traduzir com um monte de outros significados. Por exemplo, significa andar, significa marchar, também significa, no sentido mais agressivo, no sentido mais violento, pisotear. preste atenção. Significa, bater com os pés, com violência. Como que é bater com os pés, usando violência? Chutando. Chutar. Né? Também significa, passar, e passar por cima. O que que é passar por cima, irmão? Atropelar. Olha só. Como é que é o sentido da coisa? Isso também, essa palavra, Daraque, você vai encontrar ela com uma tradução de arqueiro. Por que que tem a tradução de arqueiro? Essa palavra também significa arqueiro. Porque tem a ver, com o arqueiro pisar no arco, para colocar, tanto a corda, né? Do arco, como também, pisar, para puxar a flecha, que às vezes era um arco bem resistente. E tem a ver também com quebrar esse arco. Ou seja, é armar o arco, e também quebrar o arco. Que era uma madeira bem resistente, então, ele deveria fazer muita força. Então, isso tem a ver com arqueiro. Arqueiro, você lembra logo de caça, você lembra logo de guerras, naquele tempo. Então, eu quero que você use a sua imaginação agora, para entender, que Josué, que tem uma promessa, de entrar na terra prometida, para alcançar níveis de bênçãos, terríveis, ele deveria se preparar, para uma batalha espiritual. E o uso da arma espiritual, chamada pés, seria de suma importância. Josué, aonde você pisar, aonde você marchar, aonde você andar, aonde você pisotear, aonde você bater com os pés, com violência, aonde você passar por cima, atropelar, aonde você fazer tudo isso, eu vou dar aquele lugar, para você, como eu prometi a Moisés. Por que, pastor? Ele tinha que fazer tudo isso. Porque, para a gente conquistar, nós temos que lutar. E as adversidades, os problemas, as circunstâncias da vida, são os nossos adversários. Muitas vezes, nós mesmos, somos os nossos adversários. Timidez, preguiça, vergonha, passividade, pecados, um monte de coisa. Josué, ele deveria se preparar, para essa batalha espiritual. Quando a gente olha, na dimensão espiritual, de fato, você sabe, você tem a plena noção, que existe forças espirituais, que nós temos que usar, a mente religiosa, deixa eu dizer para você, a mente religiosa, ela foi treinada, para transferir, toda a responsabilidade, para Deus. Sabia disso? Não, é Deus que vai entrar comigo, nessa peleja. Tá bom, ele vai entrar, mas quem vai lutar, é você, irmão. Não, pastor, mas Deus falou que vai lutar por mim, eu não preciso fazer mais nada, não preciso orar, nada. Vai nessa, irmão. Não, mas Deus é que vai... sabe, a pessoa sempre, quer transferir a responsabilidade para Deus. Deus, ele trabalha, ele atua, e antecipa no mundo espiritual, nas dimensões espirituais. Na dimensão física e natural, quem atua é eu e você. E nós atuamos tanto na dimensão natural, como espiritual ao mesmo tempo. Quando Deus diz assim para Moisés, vai Moisés, que eu já dei esse povo, esse povo já perdeu a guerra, agora é só você ir, vocês vão ser vitoriosos. É o mesmo que ele está falando para Moisés, para Josué agora, Josué, vai lá e pisa. Pisar e esmagar, irmãos, pisotear, humilhar, bater os pés com violência, é chutar aqueles inimigos de lá. Quantos inimigos nós temos? Quantos confrontos, quantos conflitos? Mas a nossa alma, ela foi treinada pelo espírito da religiosidade, a sempre ser desenvolvida, para deixar Deus fazer tudo. E não é, Deus não vai fazer tudo. É você que vai fazer, pelo poder que ele já te deu. Pelo aquilo que você já é no espírito. A questão que tem que ser discutida, ensinada pelos pastores e líderes, pela igreja, é quem somos. Não fisicamente, quem somos espiritualmente. cada parte do nosso corpo espiritual. Que função tem? Que poder tem? Que capacidade que tem? Sabe aonde o inimigo trabalha? Eu falei aqui esses dias, na virada, na administração da virada, na inocência, na falta de conhecimento. E o mais difícil, não é você ter o conhecimento, tem muita gente que tem o conhecimento. Tem muito pastor, que pode vir aqui, dar um show de Bíblia, muito mais do que eu. Mas ele não consegue penetrar dentro da dimensão espiritual. Ele acha que é só histórico, poético, litúrgico, e não sei o que. Mas isso daqui é profético para nós. Quais são os inimigos que você está enfrentando? Deus está mandando, vai lá e esmaga eles. Vai lá e pisa sobre eles. Quando você estiver esmagando e pisando a cabeça do diabo, irmão, ele vai dar um de desenganado, desentendido, ah, não está acontecendo nada, mas está. Tudo que você faz pela fé, todo o ato profético, tudo aquilo que você faz movido pelo entendimento da palavra, é uma verdade absoluta no mundo espiritual. Marcha. Uma das traduções é marchar. E marchar é um termo usado no sentido militar. De marchar nas grandes cruzadas, de conquistar, de dominar os lugares. Então nós temos que aprender isso. E isso vem com esse entendimento de batalha espiritual. Eu quero que você olhe para os seus pés aí, mesmo calçado, dá uma olhada neles aí. Como seria ele no mundo espiritual? Como seriam os pés espirituales? Espiritualmente. Eu quero começar falando para você como são os pés espirituais, tanto os seus, que na verdade não tem muita diferença dos de Deus não, viu? Porque você, eu não sei se você sabe, se você não sabe, eu vou lhe falar agora. você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Diga assim, eu sou a cara do meu Pai espiritual, do meu Pai celestial. aonde é que você é a cara dele, é a imagem dele? É fisicamente? Não, irmão. É espiritualmente. as mesmas características, as mesmas habilidades, inclusive o que o diabo quer, possuindo as pessoas, se incorporando nas pessoas, é para usar essas habilidades, tá? que ele perdeu. Ele tinha algumas dessas habilidades. Só que nós temos muito mais do que ele. Quando o diabo incorpora em alguém, ou se manifesta, ou usa os seus aparelhos, cavalos, seja lá, médium, seja o tipo de coisa, que termo que se usa, é porque ele quer usar as habilidades que você já possui, desde que você nasceu. Habilidades espirituais. Só que ele quer usar para o lado dele, para os planos dele, mas você hoje vai usar contra ele, para destronar as forças malignas que estão no seu caminho. Romanos capítulo de número 10, olha aqui comigo, vamos lá. Romanos capítulo de número 10. É um texto bem conhecido de todo mundo. E você vai entender como é que funciona, como é que é o mundo espiritual nesse sentido. Romanos 10, a gente vai ler o versículo de número 15, que diz assim, ó, como pregarão se não forem enviados. Existe até uma tradução mais boa do grego para o português, é como pregarão se eles não são apóstolos. Apóstolo significa enviado, tá? Como eles vão pregar se eles não são enviados, se eles não são os apóstolos, né? Mas isso é outra discussão, tá? Aí diz assim, ó, como está escrito, aí na minha tradução é maravilhoso, tá? Como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. outras traduções formoso, lindo, são os pés. Olha de novo os seus pés aí, dá uma olhadinha neles aí, ó. A unha encravada, dedo torto, né? Sujo, né? Tem problema não. Não é esses pés físicos. Eu estou usando essa dinâmica para você entender que eu quero falar dos pés espirituais. Espiritualmente, a partir do momento que você recebe essa incumbência, esse chamado de ser cristão, de ser alguém que leva a palavra, que conduz a palavra, os seus pés, eles são ativados profeticamente para receber um nível de formosura, de beleza, de brilho, de glória, de esplendor e assim sucessivamente. Quão formoso, quão maravilhoso, quão lindo é os pés do que anuncia o Evangelho. a palavra grega aqui para formosos ou maravilhosos é a palavra oraios, tá? A palavra grega oraios, diga comigo, oraios, que tem a ver com horas. O que tem a ver, pastor, oraios, horas e formoso? Olha como é que é as traduções. essa palavra oraios, significa oportuno. Oportuno é o momento exato, momento certo. Se a gente for traduzir com essa tradução, são os pés que são oportunos, os pés que sempre chegam na hora certa. porque esses pés chegam na hora certa, porque esses pés eles estão conduzindo uma boa notícia, boas novas. E uma notícia boa, toda hora, pode ser a hora que for, ela sempre chega numa hora boa, porque é bom receber boas notícias, sim ou não, irmãos? e você vai poder receber no seu espírito as boas notícias. Amém? Boas notícias vai vir sobre a sua vida. Essa palavra também significa justos, certos, né, corretos, pés certos, corretos, significa bonitos, como nós já falamos, mas também significa florescer, olha aí que muda tudo, meu Deus do céu. florescer, tem a ver com frutífero, tem a ver com flor, o sentido figurado é, quão bonito, quão formoso é os seus pés, que floresce no tempo certo, olha só, como você olha para um jardim e vê ele florido, olha que, nossa, tantas flores bonitas, a pessoa que está escrevendo o texto, ele está com esse sentido figurado assim, ele contemplando um jardim, vendo as flores bonitas e dizendo, os pés são bonitos como esse jardim, floridos, belos, flores, tem cheiro, sim ou não? E o bom saber é que no mundo espiritual não tem um chulé, tem, irmão, na verdade tem, porque quando os seus pés pisam em algo que é pecaminoso, em ambientes iníquos, eles sujam com lamas, que é a representação de pecados, coisas fédidas, pessoas que caminharam no caminho das trevas, em feitiçarias, em bruxarias, os pés ficam sujos, amarrados, ressequidos, né? Então, aquele que anuncia as boas novas, os pés são formosos, floridos, belos, né? Então, olha que maravilhoso, inclusive isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, é algo que já tinha no Antigo Testamento, eu anotei só uma referência porque tem várias, eu anotei aqui Isaías 52, reciclo 7, que é a mesma expressão, os pés do que anuncia a voz nova, só que lá é hebraico, né? A palavra lá é naar, que significa graciosos, adequados, pés adequados, pés atraentes, pés adoráveis, olha como é que existe uma beleza espiritualmente nos pés, nós entendemos em Josué que esses mesmos pés, Deus diz, aonde você pisar, ou seja, aonde você esmagar, aonde você pisotear, os pés usando para chutar, não, aonde você chutar com violência, falando de batalha espiritual, eu vou dar vitória para vocês naquele lugar, e aquele lugar se tornará de vocês, eles tinham, Josué tinha que chutar os inimigos que moravam em Canaã, ele tinha que bater os pés com violência, é o mesmo que você tem que fazer no seu casamento, na vida financeira, no trabalho, na profissão, no ministério, chutar os capirotos, tudo que está atrapalhando você, esse dever não é de Deus, é seu, aí sim, a força do Senhor, a unção do Senhor sobre você, você desenvolve isso com rapidez, mas tem que ter entendimento, imagina seus pés floridos, agora eu quero que você entre mais profundo ainda, e imagine como são os pés do Senhor, os pés de Deus, que são semelhantes ao seu também, porque no Espírito, você recebe esses pés também, porque você recebe através do Espírito de adoção a mesma herança, a mesma herança que Cristo tem, que Jesus como filho legítimo tem, você tem, você recebe isso, nós vamos aqui, esse eu faço questão de ler, também é um texto conhecido, vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, passa lá na frente, Apocalipse, capítulo 1, abre aí, nós vamos ler aqui o versículo, vai ir direto no ponto, versículo 15, amém? achou aí, irmãos? ele vai falar, vamos fazer o seguinte, nós vamos ler do 13, do 13 ele já começa falando a imagem de Jesus como é, tá? o 13, ele vai dizer assim, o versículo 13, entre os candelabramos, alguém semelhante a um homem, a um ser humano, vestido de uma longa túnica que chegava até os pés, olha só a túnica, veja a túnica, é um dos, é um dos, acessórios, de vestido, de vestual, dele, um cinturão de ouro, ao redor do seu peito, a sua cabeça, olha o versículo 14, falando de Jesus, a imagem de Jesus, como ele é espiritualmente, a sua cabeça, e os seus cabelos, brancos como a lã, tão brancos, como a neve, quando a gente fala de branco, nós estamos falando de pureza, cabelos brancos, maturidade, cabelos brancos, nós estamos falando de algo limpo, né? E cabelos que estão na cabeça, pensamentos, então os pensamentos do Senhor, tem tudo a ver com isso, com os pensamentos do Senhor, nós falamos da autoridade que há sobre a cabeça também, e aí outras coisas, esse não é o assunto, aonde a gente quer chegar é nos pés, tá? Aí ele vai dizer, os seus olhos são como a chama de fogo, aí sim nós chegamos no 15, seus pés reluziam como um metal quando é refinado em uma fornalha ardente. Diga comigo, os seus pés como um latão reluzente que acabara de sair da fornalha. Essa é uma outra tradução. Então nós temos aqui latão, nós temos a palavra metal, tá? Eu anotei a palavra no original que é a palavra gizolibano, gizolibano é a palavra grega para latão, para metal. Isso tem a ver com um tipo de metal especial. Então a gente fala de latão, aí por isso que eu falo, a tradução às vezes deixa a desejar, sim ou não? Quando eu falo latão, você lembra de que, irmão? Eu vou falar do que eu lembro. Eu lembro de lata de óleo, que nem existe mais. Agora é tudo de plástico, né irmãos? Eu lembro de lata de tinta, eu lembro de zinco, tudo que é lata. Eu lembro de um monte de coisa. Então os pés do Senhor é daquele jeito. Não é, o original ele vai trazer mais uma dimensão. Esse metal na verdade ele tem vários nomes. Um dos nomes do metal é Oriocalco. Oriocalco. Você pesquisa no Google Oriocalco. É um metal bem raro que alguns místicos vão dizer até que se encontrava em Atlântida. Lembra do filme Aquaman? O cara que nasceu lá em Atlântida na cidade que ninguém sabe se existiu ou se não existiu. Existem uns lugares aí que é só ruínas que não sabem sei lá ou se não é. É um metal bem raro. Um metal bem raro. Também recebe o nome de olibano. Por isso que no original você vai encontrar a palavra gizolibano. Olibano no português. Que é olibano da cor amarela. Se você pesquisar lá no Google você vai ver que ele parece o ouro. É um metal que vem da mesma família do bronze e do cobre. Só que em vez de ter aquela cor marrom ou cobreada é uma cor dourada. E naquela época era um metal irmãos que era um pouco mais barato do que o ouro mas ele era de uma especiaria tremenda. Era esse olibano de cor amarela. Outras traduções você vai encontrar também da mesma chamando olibano como bronze fino ou bronze bem refinado. Ou seja existia um processo que eles faziam de refinação do bronze e do cobre que dava até chegava até esse nível de coloração amarela. então imagina esse negócio esse metal amarelo acabou de sair da fornalha ou seja da fornalha que refina porque que eu quero conectar isso com você porque eu quero mostrar como seus pés espiritualmente falando imagina esses pés seu dentro de uma fornalha para ser refinada porque ele é um material inclusive o mundo espiritual ele também é substancial quando a gente fala isso quando a gente ministra isso eu não estou falando de algo que é só figurativo poético não está falando de algo que é espiritual se os pés do senhor jesus e você como é filho dele se são assim os seus também é por isso que quem olhava dizia nossa como é formoso como é lindo como é maravilhoso os pés e eles estavam olhando não na dinâmica física a dinâmica física o pezão torto sujo não sei o que lá mas espiritualmente pés de cor dourada pegando fogo queimando fogo irmão sem parar imagina eu tenho certeza que você já viu imagens cenas de vídeos na televisão ou na internet de pessoas mexendo com refinar algum tipo de metal derreter o metal moldar o metal já viu que sai bem quente bem uma cozão bem viva assim então imagina os seus pés assim que acabou de sair da fornalha por que que João ele tem essa visão esse entendimento porque eu vou lhe explicar algo no céu existe o trono de Deus e próximo ao trono que ninguém sabe exatamente a posição mas alguns vão entender que a posição é perto dos pés existe o altar de fogo se você ler Isaías capítulo 6 eu disse Isaías o que? cadê o pessoal irmão? foi jantar? diga assim Isaías capítulo 6 lá você vai ver Isaías contando a visão que ele viu do anjo serafim o anjo de fogo que foi lá no altar aonde? ele está vendo o que? o trono tem o trono e tem o altar são coisas diferentes tá? não confunda mas o trono está pertinho do altar o anjo de fogo olha aqui foi e voou lá no altar e eu sei que altar que é isso é o mesmo altar de apocalipse capítulo 8 que os anjos pegam o fogo ali coloca dentro do incensário e derrama na terra então isso conecta é a mesma revelação é a mesma dimensão com Isaías capítulo 6 ele foi lá e pegou uma brasa do altar trouxe essa brasa com um alicate aí muitos se perguntam pastor por que que o anjo que é de fogo se ele é de fogo que problema ele tem em pegar com a mão dele mesmo por que que ele tem que pegar com um instrumento por que que ele tem que pegar com um alicate com uma brasa que está no altar de Deus e a resposta é simples irmão porque a brasa do altar de Deus é infinitamente mais quente do que o corpo dele que se ele pegar com a mão direta ele vai se desintegrar vai sumir porque o nível de glória que está na brasa do altar é infinitamente maior do que ele então ele tem que usar um instrumento para pegar a brasa essa brasa ele tira do altar vem voando e faz assim nos lábios de Isaías com a brasa ó quando queima os lábios dele a bíblia diz que a iniquidade a sujeira a imundiça o pecado que ele cometia que ele praticava é na hora no mesmo momento ó some apaga exterminado limpo purificado isso com uma brasa do altar então imagina o senhor sentado no trono e os pés dele sobre essa brasa você consegue entender isso? ele sentado e os pés dele sobre essa brasa que um serafim não pode nem tocar porque ele mesmo sendo de fogo se ele tocar ele vai ser desintegrado em outras palavras no português mais bobo ele morre imagina abacuque capítulo 3 eu disse o que? agora é um desafio eu acho abacuque capítulo 3 procure aí na sua bíblia abacuque capítulo de número 3 vamos lá aqui vai falar meu deus é muito é muito interessante isso aqui nos 45 eu pensei comigo não eu vou lá hoje vou ministrar uma palavra vou falar versículos aleatórios quando foi 4 horas da tarde eu estava no banheiro tá a pastora ainda falou você saiu do banheiro agora e o senhor falou contigo lá foi aí eu tenho que fazer o esboço agora para falar tudo isso aí eu fui fiquei fazendo o esboço lá até fazer oração mais cedo hoje mas não deu abacuque capítulo 3 eu achei aqui é o livro do profeta abacuque a gente pode ir direto para o texto vou ler o 3 vou fazer assim vou ler o o versículo 3 o 4 mas o que interessa a nós é o 5 vou ler aqui na tradução da King James Deus veio de Teman o santo veio da região das cavernas a sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra já parou para pensar o seu louvor imagina Deus ele ele saindo do céu quando ele levanta-se do seu trono aonde tem treva onde tem trevas escuridão ele enclareia tudo ele ilumina tudo e ele vem cantando louvando imagina deve ser lindo né irmãos você lê a bíblia e você não raciocina assim por isso que você não entende nada você não usa as figuras mentais então imagina ele vindo cantando o seu louvor o som da voz dele cobrindo toda a terra tudo tudo todo o universo o capítulo o versículo 4 quer dizer versículo 4 vai dizer o seu esplendor é como a luz raios brilhantes saem das suas mãos e o esconderijo da sua força está ali olha o versículo 5 as pestes vão adiante dele e a praga destruidora o segue mas na tradução do João Almeida nós vamos ver aqui que no versículo 5 diz que o caminho dele os passos dele acende acende brasas de fogo isso também a gente vê esse entendimento ele caminhando e aonde ele pisa acende brasas de fogo a gente pode ver isso eu não vou ler vou falar pra você abrir 2 Samuel 22,13 fala que a presença só a presença dele começa a acender as brasas de fogo então é mais ou menos o seguinte ele vai andando e os pés dele que acabou de sair da fornalha do fogo daquelas brasas aonde ele vai pisando vai queimando aonde ele vai pisando aí você fica pensando assim irmão se as brasas que ele pisa o anjo tocar na brasa o anjo se desintegra desaparece se aquelas brasas que ele pisa não queima ele na verdade o que alimenta as brasas é o corpo dele é ele mesmo você fica pensando em que nível de glória de calor de luz que tem isso aonde ele vai passando aonde ele pisa no chão acende o fogo e tudo vai consumindo Joel diz que na frente dele é outra que eu lembrei agora é outra interpretação na frente dele vai um fogo abrasador um fogo consumidor que vai consumindo tudo é ele andando irmão só é o seu Deus andando aonde ele chega ele vai ó queimando imagina tudo isso aí o que que acontece imagina você com essa mesma capacidade espiritual imagina você que é filho de Deus imagina você que é a imagem e semelhança dele e não só você como a imagem e semelhança dele é lógico que você é uma versão menor mas mesmo assim essa versão menor dele que você é imagina ele com você andando com você junto com você imagina o estrago que é no mundo espiritual e o diabo ele sabe disso então eu olho para o nosso Deus andando caminhando ele pisando acendendo fogo consumindo e a gente olhando os pés dele como um latão reluzente que saiu da fornalha por isso que no mundo espiritual quem olha e vê isso vai dizer conformoso são esses pés esses pés irmãos eles destroem eles aniquilam eles consomem quando Deus disse para Josué Josué vai lá em Canaã e aonde você usar os seus pés para pisar para pisotear para bater com força aquele lugar será teu por herança por quê? porque na dimensão espiritual Deus estava colocando nos pés dele esse nível de unção de glória aonde que eles pisavam aquele povo pisava eles tomavam aquele lugar como herança Deus não mudou irmãos o mundo espiritual muito menos continua o mesmo é eu e você que não sabemos disso ou sabemos e não queremos exercitar porque nós somos incrédulos mas eu quando prego isso estudo isso e vivo isso irmão eu não tenho dúvida alguma que fisicamente os meus pés é tá com nada mas espiritualmente eu sei quem eu sou e não só sei quem eu sou como exercito essa identidade porque eu sou a imagem e semelhança dele ai pastor ai vem o espírito da religiosidade ai pastor mas todo mundo é pecador você é um um pecador um dos mais simples dos mais simples mortais sim tenho plena certeza disso também mas quem disse que eu sou só apenas carne quem disse irmão que você é apenas carne físico você é um espírito eterno e um espírito que tem a imagem e semelhança dele o diabo quando ele usa as pessoas ele distorce perverte a imagem de Deus a religiosidade ela faz isso também é o diabo dizendo seus pés é lindo maravilhoso o diabo não é feio porque é como os meus talvez por isso que ele tem um apílio também de pé rachado o pé como é que é esqueci tem outras o pessoal chama de outras coisas então é isso irmãos olha só para a gente finalizar e orar e usar esse entendimento como batalha espiritual em Lucas esse aqui também é conhecido também livro de Lucas vou abrir aqui para você é uma expressão dos salmos também Lucas capítulo 20 tá é uma expressão inclusive do salmista Davi eu fico pensando porque a minha mente vai além eu imagino eu me vejo espiritualmente quando você ora com essa percepção com essa visão com essa visualização da fé é outra coisa irmão eu fico imaginando você se descobrisse quem você é realmente no espírito você saindo aqui hoje desse culto desse estudo aqui bem simples sabendo que os seus pés é como pés que saiu da fornalha agora que podem pisar em algum lugar e queimar e destruir espiritualmente falando você sair daqui com esse entendimento bíblico e falar e amanhã no serviço aquela capirotagem vai ficar lascada agora e lá em casa esse isso aquilo você começar é isso que você tem que pensar você usar isso eu vou começar a marchar dentro daquela casa e aonde meus pés pisar eu vou pisar em cada capirota em cada demônio em cada problema na miséria na pombagira no vício no seu que e vai começar a pisar é outra é outra visão é outra dimensão espiritual irmão que você tem Isaia ó Lucas capítulo 20 versículo 42 e 43 é o que Davi diz sendo o próprio Davi declarou no livro de salmos olha o que que Davi declarou o senhor disse o meu senhor ele falou assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos meus pés irmão eu antes eu sempre li durante uns anos mas faz anos que eu já sei disso mas eu li esses salmos e eu ficava me perguntando que deacho que é cabelo escabelo dos pés eu pensei que tem a ver com cabelo dos pés escabelo olha a palavra escabelo dos pés aqui na tradução da King James é estrabo estrabo dos pés aí eu lembro que uma vez eu curioso saber disso eu coloquei lá no google escabelo dos pés aí eu descobri que é um banquinho para os pés descansar eu falei não é possível que é isso que começou com os reis os reis inventaram isso um banquinho que eles estão sentados no trono e põem o banquinho aqui para descansar os pés e fica ali pronto olha o que é o escabelo dos pés olha o que Deus está dizendo para Davi Davi e também isso tem a ver com a profecia messiânica com o próprio Jesus assentado à direita e Deus dizendo agora fica aqui espere aí meu filho até que eu ponha todos os seus inimigos todos os capirotos do inferno eu vou colocar ele aqui para ele ser esse banquinho aqui para sustentar os meus pés enquanto eu descanso eles sofrem aí imagina irmãos esses cabelos dos pés suportando pés que é de fogo que queimam não é de fogo é de um metal que está quente pegando fogo que pisa em brasa e acende brasa essa visão o diabo sabe ele sabe que isso é uma realidade que não é só uma poesia que não é só um sentido figurado no mundo espiritual isso aqui é literal irmão é Deus dizendo olha eu vou colocar todos os seus inimigos como escabelo dos meus pés irmão isso aqui não é isso aqui dá até um senso de humor não é parece que Deus está com senso de humor enquanto eu estou descansando relaxando o capiroto está aqui sendo o apoio dos meus pés e ele se queimando e eu nem aí para ele imagina você com essa mesma capacidade era para você ficar assim porque a bíblia diz lá em efésios que o senhor chamou você quando você aceita Jesus e entende a sua identidade espiritual é isso que acontece a palavra do senhor diz que Jesus ele nos fez assentar nas regiões celestiais junto com ele e assentar-se no original é tomar uma posição de governo de domínio é se assentar no trono junto com ele e isso não é apenas o que vai acontecer é o que está acontecendo agora é o difícil de entender porque o mundo espiritual tudo vai acontecer tudo está acontecendo e tudo já aconteceu uma hora eu tenho que vir aqui só para pregar sobre isso a dimensão da profecia porque se você vê assim numa dimensão macro grande essa revelação de que Deus já venceu o diabo mas por que ele está lutando ainda comigo aí você tem que entrar dentro da dimensão espiritual para ver isso quando Jesus morreu na cruz por você por mim por nós por todos por todos aqueles que creem ele já nos garantiu essa identidade ele já nos chamou e disse se assenta comigo nas dimensões espirituais nos tronos espirituais eu quero que você se enxergue a partir de hoje nessa posição de governo e você não negocie irmão não negocie com o diabo diga comigo o único lugar que a partir de hoje o diabo vai estar é como o escabelo dos meus pés e eu quero que você tenha bastante senso de humor quando você orar com esse entendimento é você sentado no trono junto com o pai com os pés sobre o capeta queimando ele ele fazendo todo esforço para segurar os seus pés enquanto você descansa porque enquanto você não assumir essa identidade enquanto você não assumir quem você é no espírito ele quer fazer o contrário com você ele quer pisar em você ele quer destruir você ele quer fazer de você tapete irmão para limpar os pés dele para ciscar em cima de você há muitos anos a igreja negociou negociou essa posição outros foram negligentes a esse entendimento outros ainda estão passivos ah eu estou ouvindo essa pregação mas isso aí é só figuração figura de linguagem pêpia 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 você é um baita religioso eu não sei nem para que você vem para a igreja se é só se é só histórico porque tu não vai estudar história irmão então se a bíblia não é um livro espiritual contendo revelações espirituais de imagens de coisas que são a realidade espiritual eu sei que às vezes fica dúbia eu sei que às vezes fica complicado de entender mas se você se esforçar usar essa cachola passou essa cabeça de pudim sua, você consegue, irmão, raciocinar. Faz uns 3, 4 anos que eu tenho pregado imagem. Olha, imagem. Eu vou trabalhar com vocês como criança, usando imagem. Olha, imagina aqui. Pensa comigo. Porque fica mais fácil. Então, quando a gente vem com essa proposta de campanha, de investir nos pés, é porque eu quero que os seus pés, eles se tornem os pés que é realmente. Como esse latão que saiu da fornalha. Que no mundo espiritual é belo, lindo, formoso, maravilhoso, florido. Porque são pés que quando pisa, o diabo tem que se submeter, sim. Esses pés também, olha o que o salmista vai dizer. eu vou ler aqui na tradução da King James, quando eu peguei o versículo. Mas tem outros versículos também que é a mesma coisa. Salmos 99. Eu vou ler aqui para você. Salmos 99. Olha os cabelos dos pés de novo aqui. Salmos 99, versículo de número 5. Exultai o Senhor, o nosso Deus. Prostrai-vos diante do estrabo dos seus pés. O estrabo é o escabelo dos pés. Na tradução do João Almeida, ele diz assim, eu entro nos teus tabernáculos e já me coloco como estrabo dos seus pés. Isso é o quê? Sinal de rendição, de adoração. É lógico que Deus, irmãos, Ele não tem um propósito, porque você é filho dEle, Ele não tem um propósito de fazer o mesmo que Ele faz com os inimigos, não. Porque você é filho. É lógico que o sentido aqui é plenamente de adoração. Eu entro nos tabernáculos e já me coloco como estrabo dos seus pés. Eu vou ali me humilhar nos seus pés, Senhor. Tem a ver com isso. Então, olha que fantástico. como um gesto de adoração. Olha o nível que Davi, os adoradores, os salmistas, eles estavam dispostos. Coloca os teus pés sobre mim, Senhor. Usa-me como estrabos dos seus pés. Sinal de rendição. Eu tenho certeza que você já viu ou em filmes antigos, em novelas, principalmente em coisas de escravo. Eu já vi essa cena. De pessoas assentadas e outros assentadas assim em tronos, em lugares bonitos, chiques. Vem aqui. Senta aqui. Eu vou colocar os meus pés sobre você. Só que como um sinal de humilhação. Para humilhar a pessoa. Porque a outra pessoa está na posição melhor. mas o adorador, ele não vê isso. Ele quer apenas adorar. Ele quer ser ali visto como útil para o Senhor. É como eu disse, é lógico que o Senhor não tem o propósito de usar nenhum de nós, de vocês, como estrabo dos pés dele. Porque ele não tem necessidade disso. Ele usa o diabo. mas você é filho. Mas você como adorador e filho, você tem que estar disposto a isso. você vai sair daqui de nesse dia de hoje com essa visão. Que os seus pés são formosos. Que os seus pés eles podem pisar, eles podem chutar, eles podem destruir. Aonde você pisar, irmão, o diabo vai ter que respeitar você. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, quem não assistiu o vídeo de oração, primeiro e o segundo vídeo, eu citei para vocês o que nós iremos fazer. Vocês aqui da igreja não precisam mandar foto, não precisam mandar e-mail, é trazer. Quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando. É de pegar uma folha, você vai colocar o seu pé, vai pegar uma caneta, a rabiscar assim do lado, assim, formando o seu pé. E nessa folha, você vai escrever em cima do desenho os seus projetos de vida. É fácil de entender. Sim ou não? Sim. Você vai escrever lá, em cima do seu pé, do desenho do seu pé. Casamento, vida financeira, você vai colocar o que você quiser lá. E vai trazer. Essa campanha, ela tem dois times, dois tempos. São doze dias de oração para doze meses de bênção. Só que eu estou desafiando as pessoas a não só orar doze dias, mas um ano, até dezembro. e aí a gente vai produzir os vídeos, as orações. Mas para as pessoas que vão comigo até dezembro, são pessoas que discerniram no Espírito, que vão investir nos pés da igreja, do ministério, fazendo ofertas voluntárias. e eu deixei o valor para cada um decidir. Mas todos os meses, em relação àquela campanha, aos pés que nós vamos estar orando, você vai lançar uma semente, que não tem nada a ver às vezes com o seu dízimo, com a sua oferta que você já faz. É uma oferta especial para esse propósito. E aí, todo mês você vem. Pastor, tem dia fixo para todo mês? Não tem, irmão. O dia que você estiver naquele mês, aquele valor, tal, você traz. Eu disse até para as pessoas assim, nem coloca coisa fixa. Se quiser colocar, não tem problema. eu vou dar tantos reais. Não tem problema. Todo mês. É o que eu consigo. Eu falei até para as pessoas, nem coloque valor fixo. Porque Deus vai te surpreender tanto. Eu profetizo isso, que Deus vai te surpreender tanto que você vai começar com um valor X e depois, até o final do ano, vai estar muito maior esse valor. Porque você vai sentir de Deus que Ele vai começar a abençoar, porque nós estaremos orando pelos seus pés. Inclusive, esses pedidos de oração, aproveitando a viagem para Israel, você acha que eu não vou levar? Vou levar o seu pé lá para Jerusalém, para a gente orar lá, cima, nesse propósito. Então, fica firme. Quem é daqui da igreja, já sabe, é só trazer o desenho com os pedidos ao longo desses dias. E quem está pela internet, manda pelo e-mail, manda pelo WhatsApp e a foto, como eu já tenho mostrado. Aí, na edição do vídeo, eu vou colocar o vídeo de novo para as pessoas verem. Amém? Agora que você ouviu essa ministração dos pés, como a gente faz, pastor? É orar com esse entendimento, irmão. É orar com essa visualização da fé, com essa verdade no Espírito. E nós vamos fazer totalmente diferente agora, então. Nós vamos fazer uma oração geral, e depois você mesmo vai usar desse entendimento, dessa autoridade. Amém? Que eu acho que o clima está para isso. Feche seus olhos e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu creio nesta visão bíblica sobre os pés. E quero me apropriar, tomar posse desta realidade, desta identidade, que os meus pés são belos, formosos, floridos, como um latão reluzente que saiu da fornalha, que anda e abraza, vai se acendendo, que anda e o fogo vai consumindo, a luz vai brilhando e dissipando, destruindo as trevas. esse é o nível de glória que está nos meus pés. Eu tomo posse desta palavra profética e declaro que a partir de agora, aonde os meus pés pisarem, esmagarem, aonde eu chegar e espiritualmente houver inimigos, eles serão esmagados espiritualmente por essa capacidade que tem os meus pés. Senhor, unge agora os meus pés com este nível de glória, que esses pés venham reluzir o brilho da glória de Deus e aonde eu pisar o milagre vai acontecer. Também oro para que aonde os meus pés pisaram e ao invés de reluzir sujou os meus pés pecados, iniquidades, feitiçarias, bruxarias, incredulidade, religiosidade, tudo isso que ofusca, que suja essa capacidade que há nos meus pés espiritualmente. Eu quero determinar que isso agora seja cancelado, aniquilado, destruído. Senhor, eu quero agora que o Senhor purifique os meus pés em nome de Jesus. Amém? agora você vai orar com esse entendimento. Eu estava citando na oração que os pés eles têm uma importância tão grande. Por exemplo, o paralítico no tanque de Bethesda ele ficou 38 anos por causa da limitação que ele tinha nas pernas e nos pés também. Impossibilitava ele de andar ele estava ali antes do milagre vendo muitas pessoas sendo curadas e ele não. Mas um dia alguém chegou e deu uma palavra para ele levanta toma tua cama e anda. Hoje eu vim aqui e falei para você como seus pés são. Agora é você marchar irmãos. Agora é você caminhar sabendo que os seus pés é assim e não é religiosidade não. Se você quiser levar para o lado da incredulidade o problema é seu eu vou criar sim imaginar sim porque a Bíblia me falou assim nós entramos dentro da profundidade da Bíblia e você vai marchar a partir de hoje e tudo que estava atrofiando a sua vida vai sair o diabo quer mesmo que você fique atrofiado paralisado no mesmo lugar e não saia dessa situação e que situação é essa situação que você está vivendo a sua vida amorosa que não anda a sua vida financeira que não anda sua saúde irmão eu estava falando na oração que às vezes os nossos pés só levam a gente para o hospital para a farmácia para comprar remédio medicamento chega irmão vamos determinar o milagre a cura então tudo que impossibilita você rejeita hoje renuncia e ore com fé ore pela sua casa pela sua família porque muitos estão caminhando olha os pés de novo caminhando nas trevas e você é a igreja irmão você pode mudar isso com oração através da fé não é superstição não irmão é uma verdade bíblica que eu passei para você e você vai sentir a diferença a partir de hoje eu disse no vídeo no estudo que o ato profético da folha de você colocar o pé lá e os pedidos é uma parte eu vou logo antecipar para quem está aqui na igreja no último dia da campanha eu vou avisar para vocês você vai vir de chinelinho porque nós vamos lavar os seus pés para quem está na internet vai preparar uma bacia de água nós vamos lavar os pés e toda contaminação espiritual toda impureza todo lixo tudo aquilo que impedia os seus pés reluzir a glória de Deus ele vai sair aí durante o ano eu vou falar Senhor aumenta o brilho aumenta a glória aumenta o poder a capacidade e vou orando é isso que a gente vai fazer no último dia e eu creio que o milagre vai ser extraordinário mas feche os seus olhos agora e comece a orar é Senhor eu vou pisar mesmo comece a marchar é eu vou caminhar meu casamento vai andar a partir de hoje começa a lembrar irmãos lembra da palavra onde pisar pisar e esmagar eu esmago agora a força desse demônio que tem lutado contra a minha vida amorosa eu esmago agora esse espírito de enfermidade de doença que está sobre a minha vida que está sobre a vida de alguém que eu estou orando eu começo agora a esmagar essa força espiritual de feitiçaria de bruxaria que está feita contra a minha vida lembre que os seus pés são como os pés do Senhor são formosos são belos reluzentes e eu profetizo que até o final desse propósito durante esse ano de 2021 eu declaro sobre a tua vida que todos os seus inimigos que você está colocando diante dessa campanha eles vão ficar com o estrago dos seus pés meu Deus do céu o diabo sempre te humilhou sempre colocou você como debaixo dos pés dele hoje esse jogo inverte porque hoje eu coloquei no seu espírito através dessa palavra que a posição é outra então se veja na outra posição meu Deus do céu rabacandarapalabassu e não duvide nenhum momento dessa identidade não duvide nenhum momento reafirme essa verdade eu coloco os meus inimigos sob o escabelo dos meus pés eu coloco essa doença como escabelo dos meus pés eu coloco esses inimigos subjugados nos meus pés eu coloco esse pecado essa iniquidade que eu não consigo vencer eu coloco a depressão a tristeza a angústia a insônia começa a colocar irmãos debaixo dos seus pés como um sinal de rendição de humilhação porque isso que te humilhou o jogo inverte hoje o quadro muda hoje cadê aqueles que são violentos na adoração cadê aqueles que são proféticos na adoração cadê aqueles que nesse ano de 2021 vão ver o resplendor da glória de Deus nos seus pés e os inimigos subjugados eu sinto isso no meu espírito como a verdade para hoje para agora não deixe o inimigo te confundir não se assuste com o showzinho que ele pode fazer porque ele vai ficar assim como os cabelos dos seus pés vem senhor vem senhor o senhor recebe os projetos meu pai e tudo aquilo que luta contra os projetos meu pai do teu filho e da tua filha tudo aquilo que luta contra esse projeto isso vai ficar como estrago dos pés marcha dentro da sua casa marcha dentro da empresa dentro da igreja marcha e comece a tomar aquele lugar como posse porque o próprio Deus disse eu vou te dar é seu sem marchar sem pisar sem esmagar nada de vitória você faz o exercício da fé e ele vai garantir a vitória mas se você ficar passivo preguiçoso envergonhado tímido nada resolve saia daqui hoje com a determinação no seu espírito tudo vai mudar porque eu decidi que vai mudar tudo vai mudar porque eu decidi tomar minha identidade e a minha identidade espiritual não é ficar humilhado debaixo de pé de demônio não submetido a coisas ruins não é o contrário você é filho dele e ele disse assenta junto comigo aqui porque eu vou pôr todos os inimigos como estrabo dos meus pés eu quero que você visualize e olhe pela fé todos os demônios que você está lutando contra eles no casamento na vida financeira na saúde no ministério espiritualmente todos eles vindo para debaixo dos pés do Senhor eu quero que você profetize isso eu quero que você ordene vai lá demônio para debaixo dos pés do Senhor agora porque debaixo dos pés do Senhor é debaixo dos seus você é ousado você é profético começa a fazer assim no seu lugar e só alguns minutinhos visualiza assim barra assim com as suas pernas e para lá de onde você está você que está aqui na igreja você que está na internet vai pisando assim esmagando assim marchando ele está aí esse problema essa dificuldade essa enfermidade está aí você está pisando faz como você faz com a barata esmarga assim se tu soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual agora se você soubesse meu Deus do céu isso é profético isso é profético igreja isso é profético igreja vem o Espírito Santo vem Senhor eu quero que você abra o seu coração para você adorar agora tem mais uns minutinhos aqui mais cinco minutinhos para você adorar agora é você que vai colocar você vai se colocar como estrabo dos pés dele vai se render diante dele vai se cuvar diante dele vai adorar ele agora imagina você chegando diante dos pés dele ele dizendo Senhor me ajuda ser comigo porque eu quero viver isso eu não quero mais viver sujeito ao inimigo ao diabo eu quero é romper rabacandarapalabassou seja um mantenedor deste ministério deposite seu voto de fé sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX PIX Bradesco 62 984 93 31 00 PIX Caixa Econômica pastoreliseulustosa arroba gmail.com conta bancária da Caixa Econômica Federal agência 1009 conta corrente 36760 dígito 5 operação 001 em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre conta Caixa Econômica agência 1009 conta poupança 73442 dígito 3 operação 13 em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre Banco do Brasil agência 3656 dígito 0 conta corrente 30 384 dígito 4 em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre conta Banco Bradesco agência 3345 conta corrente 16390 dígito 2 temos também o Paypal no e-mail pastoreliseulustosa arroba gmail.com e você que quer fazer de fora do país pode usar o Wester Union ou Monengram não se esqueça de enviar o comprovante ou código pelo whatsapp 62 98610 28 66 desde já agradecemos Deus te abençoe e prospere o o Tchau.